É o Paulão Oficial, tá ligado, né? Hoje ela quer dançar, quer beber se acabar O bala da 17 ela não para de sentar O bala da 17 ela não para de sentar O bala da 17 ela não para de sentar DJ Dom, a revelação do momento 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 DJ Dom, a revelação do momento